Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês do meu trabalho, o que eu faço e um pouquinho do que eu decidi me especializar depois da faculdade, que é a área da Engenharia de Computação que mais me interessa. Como vocês sabem, o curso de Engenharia de Computação é, sim, bastante amplo. Trabalhar com alguma coisa vai depender muito mais dos teus interesses, do que tu quer evoluir aí pra tua vida, o que tu vai decidir evoluir, se especializar após a faculdade ou talvez até durante ela. E eu decidi, entendi que a parte que eu mais gosto de trabalhar da Engenharia de Computação é produção e desenvolvimento de projetos mais relacionados à área de hardware, ou seja, dos circuitos eletrônicos, de construção de placas, de circuitos e esse tipo de coisa. Pra isso eu quero mostrar bem na prática mesmo como que eu faço essas coisas, o que que eu faço, qual que é o trabalho que eu desenvolvo, porque às vezes só fala pra vocês assim, ah, eu trabalho nos eletroblocks, talvez fique um pouco abstrato qual que é a minha função como engenheira de computação dentro dessa equipe. Então pra mostrar pra vocês o que eu faço, eu peguei essa plaquinha aqui, que eu desenvolvi junto com vocês lá na Twitch, pra exemplificar o meu trabalho, porque é exatamente isso que eu faço hoje nos eletroblocks, que é a construção do circuito eletrônico e o desenvolvimento da placa. Essa daqui é uma plaquinha um pouquinho diferente, ela tem o propósito de ser um brinco. Sim, exatamente um brinco que fica na orelha, é isso mesmo que tu tá pensando. Ela é uma placa de circuito impresso que tem esse formato de meia lua, tem um sensor de toque capacitivo, onde quando a gente tocar nessa plaquinha, ela vai acender os LEDs que estão atrás dela. Eu já mandei fabricar essa placa, mas eu ainda não recebi ela. Assim que eu receber e começar a montagem, provavelmente eu vou vir aqui e compartilhar com vocês as aventuras de montar essa placa e ver se ela vai funcionar, né? Esse daqui vai ser o nosso primeiro protótipo dela. Aqui atrás da placa, vocês conseguem ver todos os componentes que eu utilizei pra fazer essa placa e também a ligação entre as coisas. É exatamente isso que eu faço. Eu seleciono componentes eletrônicos, faço a ligação correta entre eles e também desenho as placas de circuito. Esse é resumidamente o trabalho que eu faço nos eletroblocks. Desenvolver essas coisas não é uma coisa que a gente faz rapidinho, né? Existem várias coisas que a gente precisa estudar, testar, calcular. Tem muitos testes em protoboard envolvidos antes da gente colocar tudo isso daqui no software de desenvolvimento. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar os componentes eletrônicos, desenhar à mão mesmo um esquemático, que significa a conexão entre esses componentes, e depois eu começo a fazer testes em protoboard. Quando esses testes em protoboard apresentam bons resultados, eu trago eles aqui então para o software de desenvolvimento, onde eu construo as ligações entre esses componentes eletrônicos e também seleciono qual o tipo de componente que vai pra lá. Porque, por exemplo, LEDs, se eu for botar um LED numa placa, existem uma infinidade de modelos, tipos de LEDs diferentes. Então é necessário selecionar o LED correto pro meu circuito, selecionar o tipo do LED, a cor do LED, mas também o tamanho dele e as especificações mais técnicas dele, pra ver se ele realmente vai estar compatível com a minha fonte de alimentação e com os outros componentes eletrônicos presentes nesse circuito. Nesse exemplo que a gente tem da plaquinha de meia-lua, a gente tem esse componente eletrônico que ele é responsável pelo sensor de toque, a gente também tem a área onde vai ser o toque da placa, temos a parte de acionamento dos LEDs, e aqui também temos os LEDs. Por fim, também temos aqui a nossa fonte de alimentação. E agora, após finalizar tudo isso, teste, protoporte, seleção dos componentes eletrônicos, eu posso partir então pro desenho dessa placa. E é aqui que eu faço a ligação física, real, desses componentes eletrônicos, é onde eu desenho as trilhas. Então todas essas linhas que a gente vê aqui, e que depois quando a gente pega a placa na mão, a gente consegue observar essas ligações, essas texturas na placa, são as linhas onde a energia vai ser conduzida por essa placa, e como cada componente eletrônico se liga entre si. O design da placa pode ser algo mais criativo, mais diferente, como a gente fez aqui, essa plaquinha aqui é um brinco, mas no caso dos eletroblocks, o design da placa, o formato da placa, ele é bastante específico, porque ele precisa seguir um padrão ali de projeto. Mas no caso dessa placa aqui, como eu estava desenvolvendo ela por motivos mais artísticos, eu tinha mais liberdade em criar o design, formato e tamanho que eu quisesse. E agora, depois que eu tenho esse projeto devidamente construído, com os circuitos eletrônicos colocados no lugar, com o tamanho, a dimensão das placas, todo o design feito também, como é que isso sai daqui? Como é que isso sai desse software de desenvolvimento para a vida real? Bom, para isso eu utilizo o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso, que inclusive tem um ótimo custo-benefício quando a gente está falando de protótipos, hein? Eu envio aquele projeto que eu desenvolvi no software de desenvolvimento para cá, e aqui eu consigo selecionar qual que é o acabamento que eu preciso nas minhas placas, como a espessura dessa placa, a cor dela, o acabamento dos pads, que é onde ficam os componentes eletrônicos. Eles têm uma liberdade bem grande de cores que eu posso botar nas minhas placas, e como a produção deles permite que eu faça designs bem diferentões, então eu consigo fazer as placas exatamente no tamanho, formato e cor que eu preciso. E depois eu recebo na minha casa as minhas placas, devidamente fabricadas. Essas daqui são placas que eu já montei, né? Então os componentes eletrônicos já estão aqui atrás. Nesse último lote de protótipo que eu encomendei com os Electroblocks, eu pedi que viessem apenas as placas, mas eles também oferecem o serviço de montagem. Então inclusive eu poderia fazer o pedido das minhas placas já montadas exatamente com os componentes que eu utilizo nesse projeto. Então agora quando vocês olham pro Arduino de vocês, eu acho que já dá pra ter uma noção de como que as coisas são feitas, né? Como que eles saem de uma ideia de um circuito até uma placa que tu pode tocar e pode utilizar de fato. Espero que eu tenha conseguido dar uma clareada aí pra vocês como que funciona esse mundo do desenvolvimento de hardware. Eu já fiz vários vídeos aqui pra vocês mostrando um pouco mais a fundo como que é o desenvolvimento de placas de circuito impresso. Vou deixar esses vídeos linkados aqui em cima pra que vocês possam assistir. Quem quiser e tiver mais interesse em estudar mais sobre essa área. E lá na Twitch a gente desenvolve juntos várias plaquinhas. Então caso tu quiser acompanhar o desenvolvimento de uma dessas placas, cola lá com a gente. A gente faz lives todos os dias às 8 horas da noite. Isso significa que um engenheiro de computação faz placas de circuito impresso? E esse é o trabalho de um engenheiro de computação? Não. Não é exatamente isso que tu vai fazer após finalizar 5 anos de faculdade. Não. Não é isso. Isso é apenas o que eu decidi fazer. O que eu decidi focar, me especializar e o que eu gosto muito de estudar. Pra falar a verdade, eu só tô começando ainda a estudar essa área. Pra mim foi uma grande conquista construir o projeto dos eletroblocks. Esse daqui foi o meu primeiro projeto de hardware e esses aqui que eu tenho na minha mão foi o meu primeiro lote protótipo. Que inclusive, como eu mostrei em outros vídeos pra vocês, aconteceram vários errinhos e agora eu corrigi esses erros. E tô esperando vir o novo lote dessas placas com os erros devidamente corrigidos. Mas e aí? Qual área da engenharia de computação que tu se identifica mais? Tu se identifica e acha bacana essas coisas que eu faço por aqui? Ou tu sente que tu gosta mais da área de software e gostaria de trabalhar com uma coisa diferente do que eu faço por aqui? Deixa aqui nos comentários que a gente pode continuar conversando sobre as diferentes áreas que a engenharia de computação pode atuar. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!